E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, mano, eu tô de boa demais, sabe por quê? Porque galera, hoje a gente vai fazer o vídeo do mendigo da XJ6 É mano, esse vídeo é um dos vídeos mais legais que tem aqui no canal E hoje eu vou trazer o vídeo do mendigo galera, pra fazer vocês dar muita risada Eu tô com essa roupa velha aqui ó, tô com uma calça velha, essa camiseta velha E essa touca na cabeça aqui, e o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar em alguma rua aqui de Londrina e vou ficar sentado na calçada E na hora que passar alguém, eu vou pegar e vou pedir um dinheiro e depois eu vou revelar que eu tô de XJ Vamos ver a reação da pessoa na hora que ver que eu tô de XJ Eu vou levar também comigo dois capacetes, pra se caso passar alguma interesseira né mano Nós pega e oferece uma carona e se ela quiser não tem problema nenhum, nós leva embora Nós leva embora, não tem problema, beleza? Só não esquece, se você gosta desses vídeos assim bem engraçado aqui no canal Você tem que se inscrever, porque se você não for inscrito, você não vai receber a notificação do meu próximo vídeo Se inscreve aí galera, vamos pegar, vamos sair daqui de casa agora pra começar a fazer esses testes Só lembrando, você que quiser uma camiseta do canal ou uma blusa dessa, que é muito top Você encontra no primeiro link da descrição, lá no meu site, meu site é loja021.com.br Acessa lá, garante a sua camiseta, sua blusa, mano a qualidade tá muito top, a galera tá curtindo demais Então vai lá e garante a sua, beleza? Agora mano, vamos pegar, vamos sair daqui e vamos entrar em ação Tem que pegar essa roupa aqui, vou colocar um tênis velho ali também E na hora que eu colocar o tênis, eu tô 100% preparado Aí galera, é só deixar a câmera bem no cantinho assim e esperar passar alguém pra gente trollar Vamos ver se vai dar certo isso aí, eu queria encontrar uma menina hoje, mas vamos ver se vai dar certo Se eu encontrar alguma interesseira vai ser muito top, mano, vai ser muito top Agora, chega de enrolação, né mano, antes que vocês me dão um tapa na cara aqui, que eu sei que eu tô enrolando Vamos pro vídeo, beleza? Tô uma fome, vai descer num cara ali Se inscreve no canal, se eles gostam desses vídeos, hein galera O cara é forte, mano Opa, beleza irmão? Tranquilão? Ô beleza? Ô irmão, falava um bagulho de você, velho Faz horas que eu tô aqui sentado aqui, mano E eu só queria comer um negócio ali, você não tem uma moeda pra me arrumar não? Moedinha, qualquer moedinha que você tiver, é só pra eu comer na padaria ali Opa, só tem um real, pode ser? Ô, pode ser, mano, um real já dá pra comprar uma Beleza, então Obrigadão, hein? E eu vou ter que juntar o dinheiro pra arrumar esse tênis Olha aqui meu dedo aqui saindo pra fora Nossa Tá feio, né? O negócio, né? Ô, mas brigadão mesmo, é longe daqui ou não? É longe daqui? É não, só subir aqui Só subir, beleza Você quiser uma carona de moto, tio? Vai lá de motoca Oi? Tá me tirando É que isso aqui é a minha moto, né? Ô cara, só tinha um real no bolso, você vai pegar o bagulho só pra... Ah, mas eu perguntei se você tinha, você falou que tinha, porque tá sobrando, né? Não, tá louco, né? Ah, é que eu ganho a vida assim, entendeu? Peço dinheiro da rapaziada, os caras me dar... Não, pô, me dá meu um real aí Não, não vou devolver nada não, pô Não, não vou devolver nada não, pô Ah, então de moto você não vai lá, então Não vou devolver nada não Tá louco? Por que você pegou a chave da moto? Ué? Tá louco? Eu queria ir meu um real Não, não vou devolver, você me deu, pô Não, não vou devolver o dinheiro É porque você quer... Devolve a chave aí Não, pê Ah, então... Certeza? Lógico, tá louco, pô Você não vai devolver a chave por causa de um real? Vou perder o pi, lógico Não vou devolver o seu real não, você me deu Você vai ficar aí de sacanagem aí, parar na rua e arrumar isso daqui Ó, seguinte, essa chave que você pegou aí Não, pê Nem é da moto Opa, irmão, beleza? Tranquilão? Tranquilo Ô, parceiro, deixa eu te falar um negócio, mano Você não tem uma moeda pra me arrumar não, pra eu comer um negócio? Faz hora que eu tô aqui, bicho, tô atrás de um dinheiro pra eu comer alguma coisa ali na padaria Se você tiver qualquer trocadinha aí, Deus vai te abençoar grandão, mano Pô, se você tiver algum dinheiro... 50 centavos aqui Ô, louco, 50 centavos, mano Já dá pra comprar uma coxinha, eu acho, não dá? Não dá, hein? Ah Vê, você vai comprar um doce, só Mas tá bom, né? Tá Já dá pra encher a pança, né? Eu tô gordo, né? Você tá vendo o jeito que eu tô gordo? Eu não sei por que eu tô gordo, bicho Falar pra você, faz tempo que eu não como Sério, mano E eu também preciso juntar um dinheiro pra arrumar esse tênis aqui Ai, saiu a sola do negócio O negócio tá feio Ai, que saiu coisa Você não tem um trocado pra eu comprar um tênis também? Não tem, cara Você não tem? Pô Não, beleza, então Saiu o forro do tênis, bicho Feio, hein, o negócio, hein? Não, é beleza, brigadão, hein? Beleza É longe daqui ou não? É, aqui sempre que é na esquerda aqui Você vai pegar, vai virar e vai Não, beleza Vou pegar e vou com essa moto aqui Poxa, cara, mas você tá me tirando, rapaz? Você curte motoco no nosso meu tênis aqui, mano? Você tá me tirando? Você vai andar de moto ou não? Não curto não, senhor Você não curte? Não Por que? Por que não? Se você quiser uma carona pra onde você tá indo, eu te deixo lá Não, não vou devolver não, pô Não, devolve mais o que você tava Se você quiser uma carona pra onde você tá indo lá, eu te dou Não, eu não tô, eu tô descendo, cara Hã? Tô descendo Não, mas eu te deixo lá Não, mas eu quero mais o que eu tava agora Não, esse aqui eu vou comer um docinho ali, pô Você me deu pra comer um docinho? Não, mas a moto que você tem aqui, ó Mas o que tem a ver? O que muda? Essa aqui eu... A sua moto Essa moto eu consegui desse jeito mesmo, pegando dinheiro de trouxa, mano Ah, mas trouxa, aí não, hein Não, mas é verdade, pô Aí você me xingou agora Não, mas fica assim, então eu vou lá comer Você não vai querer carona? Não, eu não quero essa carona, devolve só meus 50 centavos Você não devolve? Você não vai querer? Não Só quero meus 50 Ô, louco, parceiro Só meus 50 centavos, só Ah, eu vou devolver então Você acabou de cair na pegadinha do mendigo da XJ6, ó lá Nossa Aí você não quer uma carona de XJ mesmo, então? Não quer não Não quer? Então demorou, irmão, até a próxima Demorou Alô Galera, acabei de chegar aqui em casa E, mano, vocês viram, velho Eu tomei um tapa na orelha, mano Tá doendo até agora, sabia? Tava de capacete Mas, mesmo assim, dói muito Eu não sabia que um Salfanol no capacete doía tanto, não, mano Eu tô meio tonto, Marco Tô meio assim, ó Parece que eu tava rodando de Hoverbird, sabe? Com um tapa ao meu, hein, mano Nossa, mano, o cara sentou a mão sem dó E o outro, galera, eu fiquei com dó, mano Porque o cara era bonzinho, sabe? E ele me deu 50 centavos Daí eu peguei e falei Ah, mano, quer saber? Vou revelar pra ele que é uma pegadinha E vou devolver o dinheiro, né? E o outro pegou a chave que tava na XJ Picho burro, mano Era a chave antiga da Today, galera Por que que eu fiz isso? Toda vez, mano, alguém pega a chave da moto E os caras se acham os espartão Porque pegou a chave da moto Meu Deus do céu Galera, eu só queria dar um aviso rápido aqui pra vocês Sobre as roupas do canal Porque tem muita gente com dúvida De como que faz a compra Então eu vou mostrar pra vocês aqui Rapidinho, se liga Pra você comprar uma camiseta Ou uma blusa do canal Você tem que entrar no meu site Que é Loja021.com.br Aí você entrando no site Você vai pegar, ó Eu vou entrar aqui no site aqui Se liga Ó, entrei no site E você entrando Já tem de cara aqui, ó A minha camiseta E a minha blusa Aí é só você pegar e clicar em comprar Comprar agora Você vai entrar Clicou em comprar agora Aí o que que você vai fazer? Você vai pegar Vai escolher o tamanho Tem P, M, G, GG e PP Você pode escolher o tamanho que você quiser Lembrando que esse PP é pra criança Então você aí que tem de 10 a 14 anos Essa PP aqui é ideal Ela é bem pequenininha, beleza? Bom, vamos pegar Vamos fazer a compra aqui na M Só pra vocês verem o jeito que é Eu selecionei aqui a M Aqui a gente tem a quantidade Beleza Comprar agora Aí te dá a opção Você vai continuar comprando Ou você vai fechar a compra? Você vai clicar em fechar a compra A não ser que você queira comprar também o moletom Daí você clica em continuar comprando E depois você vai lá e fecha a compra Com o moletom e com a camiseta Feito! Você vai ali Fecha a compra Vai te direcionar pra tela dos produtos E ali na tela dos produtos do carrinho Que é o que você vai comprar Aí você vai clicar em fechar pedido Você tem que colocar também aqui O seu CEP Na parte do frete Pra você saber Quantos que vai dar Pra enviar pra sua casa Geralmente é bem baratinho Porque eu tenho uma parceria com o Correio Que além de enviar muito rápido O preço do frete É muito baixo também Depois que você colocou o CEP ali É só você clicar em fechar pedido Clicou em fechar pedido Ele vai pegar E vai pedir pra você Fazer um cadastro rapidinho E nesse cadastro Você vai colocar Seu nome Seu e-mail Seu telefone Seu endereço Coloca o endereço certinho Número da casa Se é apartamento Se tem complemento Você coloca tudo Beleza? Feito isso Você finaliza Coloca os dados lá de compra Você vai escolher entre boleto Ou em cartão Em cartão dá pra parcelar em até 10 vezes Tá? E feito isso galera É só finalizar a compra E fazer o pagamento Que eu mesmo vou pegar E vou enviar pra você Mano Vai chegar muito rápido Beleza? Bom galera Espero que vocês tenham entendido Como que compra aqui A camiseta e a blusa Beleza? O vídeo do mendigo da XJ6 Tomara que vocês tenham se divertido E dado risada Porque o meu intuito Pra fazer vídeo aqui pra vocês É isso aí mesmo Fazer vocês dar risada Muita risada Bom Vou encerrando por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima E é nóis Valeu Fui E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.